Uma hora e um minuto, o que significa? Significado de uma hora e um minuto, numerologia, espiritualidade, lei da atração. Qual é o anjo da guarda? O que ele tem para falar para você uma hora e um minuto? Vem comigo, sem enrolação. A hora do amor, do sucesso e da liderança. Repetindo, uma hora e um minuto é a hora do amor, do sucesso e da liderança. Quando você começa a visualizar com certa frequência, a hora, uma hora e um minuto, é natural que queira descobrir o que significa uma sincronosidade registrada pelo nosso consciente. Às vezes pode estar querendo nos enviar uma mensagem. E antes de mais nada você precisa desvendar que essa mensagem, qual é essa mensagem no ser de luz? Para isso podemos utilizar várias ferramentas ou métodos divinatórios. Esse processo ajudará a criar um contexto mais completo e preciso no que está sendo dito. Uma coisa que eu vou falar para você agora. Veja quais são as interpretações da uma hora e um minuto, segundo estudo dos anjos, da numerologia e do tarô de Marcela. Isso mesmo que você ouviu. Qual a quarta de tarô que significa uma hora e um minuto? Vídeo completo, hein? A mensagem do anjo da guarda para uma hora e um minuto. Vem comigo! A mensagem do anjo da guarda para uma hora e um minuto. Nessa interpretação, seu anjo da guarda pode estar querendo dizer que existe uma pessoa apaixonada por você. Olha o meu sorrisinho, ó. Ah, garoto, garota. Entre em contato consigo mesmo e analise seus sentimentos quando pensar em alguém particular. Beijo na boca, hein? Em breve você descobrirá quem é essa pessoa em questão. No entanto, esse horário também pode ser um aviso indicativo de solidão ou isolamento. Talvez esse comportamento não seja saudável para se ter agora. Atenção! Se você está procurando por um amor, deve estar preparado para explorar novos horizontes, porque é no novo que uma pessoa especial pode estar esperando por você. Uma hora e um minuto traz à tona uma personalidade forte, mas tome cuidado para não cair em egocentriso. Você certamente merece o interesse que as pessoas próximas têm você. E você mais começar todas as frases com mais eu pode sim irritar tanto seus familiares quanto as pessoas do seu ambiente de trabalho. Por fim, se você tem responsabilidades importantes, uma hora e um minuto mostra que você está em uma posição de trabalhar em equipe e liderar essa equipe. Meu ser de luz, uma energia paterna ou materna emana o seu caráter e faz de você um líder confiável e respeitado. Ao mesmo tempo, tome cuidado, pois todo esse carisma e forte personalidade tem o potencial de perturbar algumas pessoas. Vou falar agora para você, meu ser de luz, qual é o anjo da guarda que representa uma hora e um minuto? Quem sabe você queira fazer uma oração para ele ou algo mais, tá bom? Vem comigo! Uma hora e um minuto é o anjo Elimia. Está aparecendo aqui na tela, meu ser de luz. Se caso eu pronunciei errado, peço desculpa, pode colocar nos comentários qual é a pronúncia correta, tá bom? Me desculpe, mas o anjo é Elimia. O anjo da guarda é responsável por esse horário, Elimia, cuja influência vai dar uma hora a uma hora e vinte minutos. Ele é o símbolo do sucesso, protege, para que lhe forneça o impulso necessário para grandes mudanças em sua vida. Atenção, se for fazer oração para o anjo Elimia, faça da uma hora a uma hora e vinte minutos. É a hora que esse anjo tem influência, tá bom, meu ser de luz? Continua comigo. Ele permite que você dê início ao novo começo e guiará sempre que você estiver progredindo em um campo criativo. Como o anjo da guarda Elimia, você precisa e sim poderá realizar grandes feitos, explorando novas curvas do caminho na sua vida. Esse anjo promove a paz interior e permite que você identifique rapidamente as pessoas que têm intenção de traí-lo ou agir de má fé com você. O anjo promove a paz interior e permite que você identifique rapidamente pessoas que querem passar você para trás. Vai te dar uma intuição bem grande, meu ser de luz. Parabéns. Vou falar agora pra você o que a numerologia tem pra falar a respeito da uma hora e um minuto através do universo e da letra de ação. Pra você, fica comigo, hein? O que significa uma hora e um minuto na numerologia, meu ser de luz? A numerologia, o valor total de um. Uma hora e um minuto é dois, porque um mais um é dois. Que consiste no símbolo da união promovida pelo amor. Sua vida emocional se encontra em movimento, então esteja preparado. Se você é solteiro ou solteira, isso significa uma união, um compromisso ou confirmação. Mas se já está em um relacionamento com alguém, passará por um marco importante. Como uma proposta de casamento ou o nascimento de um filho, seus talentos para a diplomacia permite que você resolva um grande número de conflitos. Essa posição, como mediadora ou intermediária, oferece algumas oportunidades fantásticas que podem levar você a uma importante parceria na sua vida profissional. Atenção! O número dois também fala sobre sensibilidade ou mesmo hipersensibilidade, como no caso das habilidades físicas. Isso explica porque às vezes é tão difícil controlar certas emoções. A indicação de uma hora e um minuto mostra que você deve dar um passo para trás em sua vida a fim de manter o equilíbrio emocional sob controle. Sempre que possível, meu ser de luz, sua intuição aguçada permite que você tenha uma percepção rápida sobre as pessoas ou situações sobre as quais se depara. Meu ser de luz, no entanto, essa capacidade de se antecipar às vezes pode ser uma fonte de problemas em relacionamento ou de sentimentos de impaciência dentro de você. Meu ser de luz, vou falar agora para você a carta do tarô que representa uma hora e um minuto. Fica comigo. A carta é essa daqui, meu ser de luz. Consegue ver certinho aí? O mago. Tá bom, a carta é essa. Meu ser de luz, qual é o significado dela para uma hora e um minuto? A carta do tarô de Marcelo correspondente a esse horário. O mago, ele representa a partida e o começo. O começo mostra que você demonstrará criatividade e que é energética e tem um senso de iniciativa surpreendente. Esse é o aspecto positivo, indica que você está entrando em um novo ciclo, seja no início de um caso de amor ou mudança positiva em seu relacionamento atual. Esse também será o caso da sua vida profissional, na qual você terá novas ideias, iniciar projetos, encontrará soluções para problemas complexos. Atenção, por outro lado, meu ser de luz, quando esse arcano se encontra invertido, ou seja, se você fizer uma tiragem com alguém e ele fizer assim, estiver invertido, meu ser de luz, representa manipulação. Como o mago, ele embelezará a realidade ou até mesmo mentirá para alcançar seus objetivos. Você deve sim ter cuidado com uma pessoa ao seu redor que pode estar escondendo a verdade. meu ser de luz, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? O seu joinha é o seu sim para mim, tá bom? Fica comigo que tem mais coisa ainda. É isso mesmo que você está vendo gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscana e com certeza esse vídeo tocou seu coração. Eu mereço seu joinha. Deixa nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu e eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vão aparecer na tela aqui para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente e veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo e eu fui!